Continua louco, continua doido Continua louco, continua doido Continua louco, continua doido Aí no mundão, aí no mundão Tô aí na fita, devagar Correndo, tentando te explicar Que o mundo é ilusão Se coloque no seu lugar, no seu lugar É, se coloque no seu lugar O mundo acabou comigo Quase acabou com o meu indestino O meu estômago, a minha mente Quebraram-se os meus dentes E eu achava que era o tal O uísque, Red Bull, o anormal E aí eu te falo Como fui otário É, um trouxa, um otário Eu fui perdendo tempo É, no golpe do vigário Como eu fui otário É, pagava de bom De Nike, de moletom, de touca É claro, fazendo papel de trouxa Com várias minas acleras Nossa, eu achava que eram as mais queridas As mais bonitas Nenhuma sabiam Tabuada, raiz quadrada Hipotenusa Hipotenusa Mas aí eu queria É, mas o diabo levou Tudo a sério E fez o seguinte Acabou com a minha saúde A minha mente E os meus dentes Hoje quebradiços Tô aí na correria Larguei de tudo isso Larguei de tudo isso Por isso Eu faço uma homenagem Glória a Deus, Senhor Aleluias Aleluias Parabéns MC Frank Colibri de dor É Parabéns MC Baleia E a muitos outros MC rappers Que hoje estão aí Estão nos caminhos de Deus E eu hoje aqui MC Tiozinho Hayat Só no improviso Não escrevo nada Tudo vem da mente Eu não li Eu não assisti Pra poder dizer Eu vivi, tá ligado? Eu vivi Eu vivi Eu vivi Com 49 anos Olha aí Eu não tô pangando Eu tô correndo É, tô até errando Tô até errando Fala o que quiser, compadre Eu também já fui um Zé Mané Loucão, doidão Tipo nem aí Mas agora nos caminhos de Deus Mudando as vestes aos poucos Buscando ao Senhor Buscando os caminhos De Deus Glória a Deus, Aleluias Anderson, meu filho, Yuri, minha esposa, Rose Eu sou família Eu sou de Deus Hoje eu sou de Deus Hoje eu sou de Deus Hoje eu sou de Deus Glória a Deus, Aleluias Eu sou de Deus